Salve, salve, recrutas! Como é que tá essa força aí? Tudo beleza? Por aqui tá suave. Se você já é de casa, tá sempre aqui no canal, acompanhando as aulas, acompanhando o nosso trabalho, pode ficar bem à vontade, o canal é nosso. E pra você que tá chegando agora, pode se esticar aí e ficar bem à vontade também. Meu nome é Daniel Pincos, eu sou músico e compositor e professor de teclado aqui do canal Música Pra Geral. Eu postei lá no grupo do Facebook três opções de música pra vocês votarem e a mais votada seria a que eu ensinaria pra vocês na próxima aula, que é essa de hoje. E a música mais votada foi uma música da Mariah Carey, que na verdade a música não é dela. A música é bem antiga, mas foi regravada por ela, que tem uma voz poderosa, uma voz maravilhosa e embelezou mais ainda uma música que já era linda. Então vamos ao que interessa, bota em tela cheia e vem comigo, que é sucesso! Então vamos lá começar essa brincadeira. Vamos começar aprendendo a introdução, tá? Eu vou tocar primeiro e depois eu vou ensinar. Eu vou ensinar ela basicamente pra vocês de duas maneiras, tá? Uma mais fácil e a outra que vai exigir um pouco mais. A mais fácil ela é assim. Música Então vamos lá. Eu fiz isso aqui, ó. Fazer só a mão direita primeiro. Eu vou dar uma esbarrada na tecla Lá, caminhando pra tecla Si. Vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Eu toco a Lá, mas eu passo muito rápido por ela. Música A mesma coisa eu faço aqui quando eu for pro Fá sustenido. Eu passo pelo Mi, mas bem rápido, ó. Eu encosto e vou direto pra ele. É isso aqui, ó. Música Então de novo. Não, o início é... Música Aí Lá menor. Música Essa é a introdução. Na mão esquerda vai ficar o seguinte. Sol Ré Lá E Ré Então Sol, Ré, Lá e Ré. Juntar as duas mãos. Lá menor A outra maneira que vai exigir um pouco mais de vocês é o seguinte. Ao invés de a gente fazer o baixo usando somente a nota fundamental, a gente vai fazer usando a fundamental e a quinta do acorde. Ou seja, sem a terça. O acorde seria o acorde Sol. Eu vou eliminar a terça, que é a nota do meio, e vou fazer somente Sol e Ré. Isso em todos os acordes. No caso de Sol, vai ficar assim. No caso de Ré, vai ficar assim. No caso de Lá, vai ficar assim. E volta pro Ré, vai ficar assim. Então com as duas mãos vai ficar assim. Música Mais uma vez. Música Na introdução original, o cara que toca faz algumas coisas que são detalhes, mas dão diferença. Seguinte. Ele começa assim. Música Aí ele joga um Lá, lá na ponta. Tá? E o Lá menor que ele faz aqui, ele não faz direto. Ele faz esse movimento com a mão. Vindo da nota mais aguda pra nota mais grave dentro do acorde. Entendeu? Direto seria assim. Fazendo o movimento. Música Então de novo. Música E esse Dó, ele antes de bater esse aqui, Ele bate esse Dó. Então vai ficar assim. Depois do Lá menor. Entendeu? Fazer mais uma vez, ó. Aí tem o Lá. Movimento. Essa seria a introdução da maneira que ele faz na música original. Outro detalhe importante é que essa música, o original dela, é em Fá sustenido. Tá? Então eu passei essa música pra Sol, pra poder ficar mais fácil pra eu ensinar a vocês e pra vocês tocarem. Mas se você já tiver um desempenho legal no teclado e quiser fazer em Fá sustenido, é só você pegar todas essas notas que eu tô tocando e descer um semitom. Ficaria assim. Mas aí você faz esse trabalho aí. Caso você queira tocar no tom original junto com a música. Então vamos lá. Terminou a introdução, ele fez Lá. Ele vai fazer umas notas pra entrar na parte A. Que é isso aqui, ó. Si, Ré, Mi, Sol, Mi. Se possível, faz com as duas mãos. Pra dar o efeito legal, ó. Entendeu? Si, Ré, Mi, Sol, Mi. Então feito isso, aí entrou na parte A. Depois que você faz isso aqui, você cai em Mi menor. Tá vendo? Vem pra Mi menor aqui. Só lembrar que eu não canto essa música em inglês, por isso que eu tô no enrolêixo aqui, tá? É só pra vocês pegarem os acordes mesmo. Então começa no Mi menor. Sol. Lá menor e volto pro Mi menor. Aí o que acontece? Depois que você faz esse pedaço, você tem um detalhe aqui, ó. Sol. Aí você vai fazer assim, ó. Ré maior e Mi menor. Nessa região aqui. Nessa região aqui. Então. Então preste atenção. Finalizou a primeira parte. Lá menor. Aí vai entrar a parte B. Então a parte A é só isso. Mi menor. Sol. Lá menor. E volta pro Mi menor. O único detalhe que vai ter é que quando você chegar nesse Mi menor aqui, você vai fazer aqui, ó. Tá? Agora a gente entra na parte B. Que é aquela parte. Seguinte. Essa parte você vai ficar em Lá menor. Aí você vai pra Si menor, mas não tira o baixo do Lá. Então. Si menor. Com baixo em Lá. E volta pra Lá menor. Aí. Aí de novo. aí o final vai ser isso aqui. Dó maior. Sol com baixo em Si. Lá menor. E Dó com baixo em Ré. O tempo vai ser basicamente esse aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro Entendeu? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora a gente vai entrar pro refrão O refrão vai ser o seguinte Sol maior, Ré, Lá menor, Dó com baixo em Ré Então você vai tocar assim Só um detalhe que você pode fazer Que vai requerer um pouquinho mais de habilidade Mas é isso aqui Um, dois, três Depois do terceiro tempo do Ré Um, dois, três Você vai fazer isso aqui Ré, Lá, Si, Dó E quando você bater esse Dó Aqui você vai pra Lá menor Então, um, dois, três E vem pra Lá menor aqui Faz o dedilhado E corre pra esse Lá menor Então, mais uma vez Esse é o refrão Aí vai voltar pra parte A Faz aquela Tá? Esse dedilhado aqui Faz isso E corre pra cá Pro Mi menor Aí você tem o Ré com baixo em Fá sustenido No quarto tempo aqui desse Mi menor Você vai caminhar pelo Ré com baixo em Fá sustenido Em direção a Sol Então vai ficar E assim vai Agora eu vou tocar a música toda, tá? Desde o início até o refrão E você presta atenção nos movimentos Nos acordes que eu tô fazendo Tudo direitinho Pra você repetir quando for treinar Então vamos lá Mais uma vez a introdução Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Parapaparadum Vai e volta Aí na verdade eu já voltei a música É só tocar tudo de novo, parte A, parte B e refrão É isso aí galera, a música de hoje foi suave, tranquila É só você se esforçar um pouquinho que você consegue tocar ela numa boa Lembrar vocês que eu ensinei essa música porque ela foi a mais votada lá no grupo do Face Então será aberta uma nova enquete com três novas músicas Se você ainda não faz parte do grupo no Facebook, o link está aqui na descrição É só acessar lá e pedir para entrar Que aí você vai poder votar na música que você prefere E de repente ela ganha e eu ensino aqui na próxima aula Eu sempre estou fazendo uma alternância aqui É sempre uma música secular e uma música evangélica Como eu ensinei uma secular hoje, a próxima música vai ser uma música evangélica Não esqueça também de curtir nossa página lá no Facebook Lá eu posto conteúdo tanto daqui do canal Quanto conteúdo diversificado, tudo sobre música Vídeos legais, frases, assuntos relacionados à música É bem interessante E para você aí que tem o WhatsApp e está sempre online O Música Pra Geral também tem um grupo no WhatsApp É um grupo onde eu reúno as pessoas que demonstram mais interesse E lá a gente troca ideia, a gente tira dúvida Eu respondo algumas coisas que a galera pergunta Então se você quiser participar é só mandar uma mensagem direta para mim Meu número está aqui na descrição do vídeo E vai aparecer também no final do vídeo É só mandar uma mensagem para mim dizendo que você quer participar e o estado onde você mora E se não for do Brasil, me diz o país de onde você está falando E por falar em fora do Brasil, eu queria mandar um salve aqui especial para o meu amigo lá do Japão Que veio falar comigo essa semana no Facebook E está acompanhando aqui as aulas Meu parceiro, tamo junto, arigatou Não esqueçam também de dar uma likeada nesse vídeo Se você gostou Para poder me ajudar E se você ainda não é inscrito É só você apontar Eu não sei agora se está desse lado ou se está desse lado Tem uma carinha aqui que é a logo do Música Pra Geral É só você apontar para ela Que vai aparecer a opção inscrever-se Aí você se inscreve e fica ligado nas próximas aulas aqui do canal No demais é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham aprendido a música Tenham entendido como é que se toca Espero que vocês toquem para a namorada de vocês Toquem para a família de vocês Toquem para o cachorro de vocês Para o passarinho de vocês Enfim, toquem onde for A gente se encontra na próxima aula Valeu, fui! Isso é um só que você conhece a uma programada de hoje